Eu te dei meu coração Todo amor que ele contém Para sempre eu te asseguro Não será de mais ninguém É só ter o meu coração Cuide dele por favor Pois terás por toda vida Só carinho e muito amor Tu somente hás de ser A razão do meu viver A razão do meu viver É só ter o meu coração Cuide dele por favor Pois terás por toda vida Só carinho e muito amor A razão do meu viver A razão do meu viver A razão do meu viver